Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia super especial, dia 31 de agosto, dia do nutricionista. Eu sou a nutricionista Mariana e estou super feliz de poder comemorar esse dia com vocês. E para a gente comemorar bastante, vou dar algumas dicas para vocês sobre alimentação. Então, pessoal, vamos para a nossa primeira dica. Então, para os bebês, as crianças até 2 anos, não tem a recomendação de oferecer açúcar. Então, mamãe, segurem aí. Eu sei que às vezes a gente fica com vontade de dar um pedacinho ali e outro aqui. Mas segurem aí essa vontade, porque isso só vai trazer benefícios para a vida do bebê, principalmente na vida adulta. Então, vamos caprichar aí, principalmente numa boa ingestão de frutas, para a gente substituir esse açúcar. Para as crianças de 2 até mais ou menos uns 7 anos, eu sei que nessa época todo mundo fica seletivo. Ninguém quer ver nem verde na frente. Mas, criançada, vou contar uma dica para vocês. Vocês sabiam que para a gente falar que a gente não gosta de um alimento, a gente precisa experimentar pelo menos 7 vezes? Isso mesmo, são 7 vezes. Então, antes da gente falar que não gosta, a gente tem que provar, provar e experimentar. E aí, depois, se não gostar, a gente respeita isso. Nossa terceira dica. Para a turma aí entre os 7 e os 12 anos, eu sei que nessa época a gente adora comer alguma guloseima, não é verdade? Mas, para uma alimentação saudável, vale ser um pouquinho de açúcar, um pouquinho de gordura, tudo tem o seu momento certo. Mas, na hora do lanche da escola, a gente precisa caprichar. Então, criançada, vamos lá. Pelo menos uma fruta para a gente trazer de lanche, para a gente conseguir equilibrar essa alimentação e ter um rendimento ainda melhor na escola. Quarta dica. Para os nossos adolescentes. Eu sei que vocês aí ficam super preocupados em relação aos corpos nessa fase. A gente vê grandes diferenças. Mas, na verdade, é o que eu queria deixar um recado. O nosso corpo é o que permite a gente fazer tudo no nosso dia a dia. Estudar, brincar, correr, se divertir, escutar uma música, fazer atividade física, enfim. Então, respeite o corpo de vocês, cuide o corpo de vocês e ame esse corpo que nos permite viver. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas para os nossos bebês, crianças e adolescentes. Sou muito feliz pela minha profissão e adorei ter esse momento com vocês. Um beijo muito especial da Nutri e até lá! Tchau!